E aí galerinha, James Cadu de novo na área aí, estamos aqui né, para a segunda parte aqui de Edel Ring, onde que nós paramos, vamos continuar, mas antes disso galera, se inscreva no canal, se você caiu de paraquedas, dê um like, me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, me siga também na Twitch TV, vai estar aí na descrição do vídeo, ajude na doação aí para melhorar os vídeos do canal aí, e vamos embora lá, faça um comentário, o que você está achando do canal, é uma crítica construtiva, é muito bom, é bom que me ajuda a melhorar o canal, essas coisas assim, entendeu, então vamos lá, Ah, eu vou trazer dicas para vocês, viu, pode ficar atento aí, vou trazer dicas, glitz aqui do Edel Ring, bora lá, como eu falei galera, da outra vez, no outro capítulo, cara, está um pouco diferente, a jogabilidade, eu vou ter que acostumar com a corrida, porque ó, igual eu falei, eu queria colocar correr no L3, só que ele agacha, então eu tenho que acostumar com correr com bolinha de novo, um pouco, entendeu, olha, a parede ainda está aqui, a cháu de pedra, tem, não tem, a cháu de pedra, 드, vamos aqui, voce, sempador de dedos, caramba, uns dedos para poder fazer, para descobrir exploração online, Aqui um sinal de vocação Esse aqui Eu vou colocar aqui no atalho Essa aqui que faz Envie alguém ou a si mesmo De volta pra casa É, vou deixar aqui Não vou usar não Vou deixar ali É isso mesmo Vou deixar por enquanto Não dá pra escutar Tô falando Eu tô agachando toda hora Tem que investigar Não tem nada Vamos subir Escudinho de bosta de madeira E o meu samurai tá aí Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos sair pela porta Sem querer querendo Sem querer querendo Porque eu tô filmando com os botões Galera Muito tempo que eu não jogo Dark Souls Mas temos o tempo mesmo Mas temos o tempo mesmo É a mesma coisa aqui do Da fase beta né Que eu testei Bora lá Tem uma paradinha aqui embaixo Beleza Todo mundo já sabe pra que que serve isso aqui Isso é um ponto de save Vamos Lutear tudo aqui Galera Eu sou jogador Eu gosto de lutar luteando Por isso que eu jogo Off Toot Luteo tudo Vamos lá Vamos pra luzinha aqui que tá chamando E o primeiro NPC ali na frente Eu só vou enfrentar O adversário fraco Eu tô muito fraco Começando agora Se quiser ler Dê a pausa aí Lê viu galera Não vou Play essas coisas Não Que chegue é muito importante E como eu disse No outro vídeo Só faltou o jogo Ser igual O Sekiro A ração É imposto que esse Mas a legenda aqui já salva Valeu irmão Agora tá indo pra Ah pro portão Cara Que eu não vou enfrentar Nem a pau Vamos dar a volta Já fugiu Aqui eu lembro Que tem umas pedrinhas Ali achei já Eu tive aquelas pedras Ah é pedra Pra gente jogar no adversário Chamar a atenção dele Já fui naquela ilha Lá do dragão Vamos aqui Escondido do dragão Vamos a primeira Toca de novo na graça E ia falar a pogueira Acostumado com a pogueira Do dragão Abrir um mapinha Xexelento aqui Vamos pegar essa peça É aqui que a gente vai deixando a arma mais forte E eu não tenho vinho ainda não Deixa eu ver o que ele tem Vamos ver se é igual Ou diferente Da beta Meu nome é Te cuspo na cara Tinha coisa diferente Boa revela sinais de invocação cooperativa a grana, recipiente, necessário para a produção de itens de compote, rachado, bate-bomba, essas coisas assim habilidade prática na produção de itens, vou comprar esse vídeo de cara beleza, e deixa eu comprar tocha também deixa eu vender uma coisa, deixa eu ver se eu tenho, já tenho duas pedras vou vender essas duas pedras e não invale de nada eu sou um dos nomados alô amigo good bye oh, beleza próxima etapa acho que deveria ter um de cavaleiros aí vamos ser grumbi vamos ser grumbi uma vez é, runa pudre é, isso é bom cara isso é bom, que dá uma graninha vou direto nas águias aqui pluma de voo cluma de voo cara, olha ali ó aquele ali é uma eu vou dar uma lapada nele vamos, vamos, vamos vamos, vamos corre, 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 corre beleza o cara nem enxergou não né haha tem um cara aqui, investigando ele não me viu que cara cego beleza, flechas mais mais pedra mais ali, vamos pegar mais pedrinha isso aqui no outro não era pedra não cara eu esqueci o nome da parada aqui o mapa adiante do lado eu vou escrever também vou escrever uma parada aqui olha aí que eu vi e aí que eu vou usar e aí que eu quero ir visonde? bora eu quero correr não estou achando agição parties Hora de ataque concorrido, é isso ai eu queria colocar Vamos ver se o pessoal vai botar bacana em mim aqui, ou se vai me deixar no veneno Tem um cara ali ó, opa! Nossa! Não vem de mim não, porquinho, não vem de mim não Pior que veio de mim, que saco desse bicho Filete de carne, fica lá Outro amarelinho, cogumelo Tem um espirito ali Aí já foi avaliado já O que que eu ganho com avaliação? Não sei Tem um lado aqui atrás, se for atrapalhar Nem do lado Toma Toma O cutelo Como se diz o Tcheringa, tomando cutelo Não vai Pra mim isso aqui era sangue Quando a primeira vez que eu vi Era... sangue Há um carinha de costas, aqui Vai tomando cutelo Ah, parece que tá vomitando as adaguinhas. Um cara ali. Vamos esconder aqui. Eu vou pegar ele, mas tem outro ali, ó. Ah, tem uma bolinha ali, ó. Olha lá a bolinha. Virou de costas. Agora é minha vez. Outra ali, ó. Tem, 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 tem. Vamos matar esse porquinho, que esse porquinho vai me atacar. Ih, já me viu. Me viu. Beleza. Pô, o ataque ele não me viu, mas tá bom. Viu. Vamos jogar ali. O bom é que ele tá mini. Ó. Ah tá, eu dei um golpe especial por isso. Gastou. Caramba, até pra fazer. Golpe forte, vai gastar agora. Vamos ver se tá mini do poder. Ah, não é a bolinha não. Achei que era bolinha, bolinha. Achei que era bolinha, bolinha. Pescoço de tartaruga. Pescoço de tartaruga. Carne, pescoço de tartaruga. Pescoço de tartaruga. Tem uma parada de linha. Eu vou no carvalho, tadinho. Antes de fazer as inscrições, primeiro, ó. Esse mosquitinho é muito chato. Mas vamos não, vamos lá primeiro. E aqui. Estou estudando as probabilidades. Eu dei outro ataque ali. Porque tem a caverna. Eu não vou entrar nela agora. Porque... Eu vou pegar um save aqui primeiro. Esse item aqui eu pego demais, cara. Vamos lá. Enroladinha. Entrou pesado pra caralho. Eu vou pegar uma... Eu vou pegar um save aqui. Vamos corretar. Vai aqui pra eu aparecer. vai ter a hora de jogar com meus amigos vai ter hora que eu vou gravar o galera jogando com meus amigos aqui tá vamos lá tô esperando esse comprar de um jogo fazer a festa a ela aí o greeting traveler from beyond the fog I am a menina e ainda tô com sono Eu coloquei uma mensagem, já foi avaliada em filhos. É, precisando um papel para ir no banheiro. Tchul de bem, eu vou aceitar. Beleza. Opa, eu tenho seu anel. Isso, me dá seu anel. Usa-o para atravessar grandes distâncias. Obrigado. Pode deixar que eu vou usar seu anel com muito carinho. Beleza, vou tratar seu anel com respeito. Ó, lógico, seu cavaleiro, rapaz. Aqui ó, samurai ó, ó. Aqui ó, com honra, tá com honra. Vamos ver. Passatempo. Subir de nível. Frascos. Vou usar feitiço. Não tenho nenhum ainda, né? Eu tenho. Não. Vou usar uma deficição. Vou usar o baú. Vou guardar aquilo ali No baú É, no baú Ah, agora como que eu entro no baú? Ah, triângulo Beleza, ele está ali guardado Quanto que dá de eu estourar isso aqui Nananã Sem Estourar ele é tu também Entendível Ok Estourar ele Eu estou para, não tem ninguém Espera ai, eu vou Eu vou ali Muito bem Já vi Será que por ali, vou pegar o de costa Devagarinho 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 Eu vou pegar você E Enfiar a espada no teu cotelo Toma Toma Pega uma surpresa que a Que que é isso aqui Uma espada grande do Lorde De Espada grande do Lorde De 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 Beleza, tá bom, menos do caminho aqui, dá para me usar bastante. Vou guardar também no baú, esse trem. Por enquanto eu não tenho. Vou ficar muito pesado. Isso aqui continua comigo, mas isso aqui... Vou guardar a espada. Beleza. Beleza. Está bem mais rápido agora. Espera mais um. Vou pegar esse cutelinho de novo. Vamos dizer, vamos dizer aí. Desimar todo mundo ali. Que isso aqui? Caramba, vou usar isso. Escrever o que? Veneira... Ah, não. Não, 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 não. Vocês vão ver uma mensagem mais bonitinha aqui, ó. Mensagem mais bonita. Tomem ele no cu. Eu vou pegar. Era grande. É isso aí. Tomem ele no cu... Estou voando. Tomem ele no cedo. Estou voando. Estou voando para ficar tão livre. Às vezes eu vou pegar aqui. Pessoal, pessoal lenta, visível. O que é sempre mentiroso? Isso aí, ó. Deixar uma mensagem do lado da mensagem. Vamos em frente ao portão. Tudo bem, tudo bem. Se eu tô pegando meu controle, eu tô tremendo tudo aqui. Erva. Agora, se ele gosta de fumar uma, tem que ter uma ervinha. Aí, tá ali, ó. Não sei até onde que ele vem. Onde tem... De stealth é isso, ó. Ah, e esse aqui, ele soprador, ele mete a boca de um trombone. Então, vem cá, vou... Dar um jeito sem meter a boca do meu trombone. Caralho, ele não viu? Caralho, ele não viu? Tem um aqui, também. Tem dois morcegos ali, ó. Cadê? Ele voltou? O que é esse cara? O que vocês estão achando do jogo para PS4? Me responde aí. Vamos para esse lado aqui, primeiro. Olha, rapaz. Eu achei um gongumeno. E... ... Eu achei um gongumeno. Eu achei um gongumeno. Não tem nada que pegar não. Não tem nada que pegar não. Vamos agachar que eu vou pegar isso aqui também. Na cro crozinha. Deixa eu ver se não tem nenhum inimigo Vou perto aqui pra me atrapalhar Vamos lá Devagarinho Telo O que que tem aqui? Uma massa Uma guau É uma boa Simurai também De vez em quando Uma massa Deixa eu ver Não, não Muito pesado Se tiver pesado Nem vou colocar O que que tem por aqui dentro? Água de cavalo Vamos agora Vamos limpar o outro lado Vamos lá Eu estou desgachando aqueles morceiros aqui Tem um cara aqui ó, vem peraí Tem um cara escondido ali ó O velho não me viu O velho não me viu O velho não me viu Eu peguei para o suado Caramba, faz barulho da puta Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar outra mensagem aqui. Essa mensagem aqui é de mentiroso. Vamos desmentir todo mundo aqui agora. Eu quero nada, 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 nada. É a mensagem adiante. Ok, eu vim aqui só pegar uma pedra. Olha aí, não tem nada, só tem mensagem. Descer ali, eu liminei esse cara, vou ter agachado aqui. Até aqui, sem ninguém tem um cara com cachorro. Um cimidão. Esses robôs aqui. Esses robôs aqui. Um cimidão. 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 Eu não quero chamar a atenção do que o cara ligue com os cachorros ali. Esse cara aqui pode ter aparência de ser forte. Deixa eu acertar o coteiro nele aqui. Vem! Cacete! Cacete! Tô louco! Opa! Rapaz! Nossa! É! Primeira morte, hein? Gente, maior local da graça visitado aqui pertinho. Rapaz! É! Você viu? É! 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 Tô fraco hein, tô muito fraco, agumentei o cálido escudo, então pera aí, nós vamos ver agora hein. De nível, vitalidade, mente, tenacidade, força. Isso aí, deixa eu dar mais uma farmadinha. Como é que não consegue ver a gente né véi. Tô do outro lado ali. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos embora. O que é isso? 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 E agora sim Você tá achando o que rapaz Ô galera Vou ficando por aqui Né Vou ali na farmadinha Que eu tô muito fraco ainda E vocês me encontram aí No próximo capítulo aí, beleza? E nós vamos desbravar Vai simondão Lindo aqui Tenta aí naquela torre Vamos andar pra ele Então valeu galera Um grande abraço Tchau